Música Estamos de volta, programa Meio de Campo na tela da TV Unifeb, canal 53.1 digital. Hoje programa especial, recebendo aqui atletas da equipe botupuranguense de ciclismo. Liriker, conta pra gente aí quem forma essa equipe, outros atletas que também fazem parte. Certo, na realidade, vou falar a maioria aqui. Eu, o Vinícius, o Marquinho, o Arthur, o Bocão, que é conhecido como Bocão, o Rodriguinho, o Jonathan, o Esquilo, que é o Gustavo, o Renan, o Felipe, né? São os Josemildo também, são todos atletas ali que são todos muito unidos, tá? Na realidade, o ciclismo, de modo geral, eu acho que esse é o grande diferencial da equipe de botupuranga. O ciclismo não é um esporte individual, como aparenta ser. Porque, na realidade, um atleta vai lá e vence a competição. Só que pra esse atleta fazer esse feito, na realidade, como você comentou no bloco anterior, existe toda uma estratégia, existe todo um trabalho de equipe. Então, não é algo tão simples, tá? Como aparenta ser. Realmente, tem toda uma estratégia ali que vai fazer com que esse atleta, que geralmente já tá na estratégia também, tá assumindo a liderança da competição. Assim como também, não é nem sempre como... Isso, qualquer esporte. Essa estratégia tá se alterando frequentemente durante a competição, né? Qualquer coisa que aconteça, por exemplo, ciclismo é um esporte de risco, qualquer queda. Pode ser que, talvez, numa queda, vários atletas da equipe estejam nesse acidente. Aí, a quantidade de atletas é menor. Nós já mudamos a estratégia, conversamos entre a gente ali no pelote. Então, tudo isso vai se alterando, tá? E, frisando mais uma vez, eu acho que a equipe de Votuporanga, a união, o vínculo de amizade que nós temos entre a gente, também traz um grande diferencial, agrega muito nesse lado aí, pra que a gente consiga a vitória por equipe. Tá certo. A gente vai falar mais ainda de ciclismo nesse bloco. Agora, passar os resultados do final de semana esportivo, campeonato brasileiro da Série A. Começou no sábado com o jogo do Santos. O Santos foi derrotado na Vila Belmiro. 1x0, jogo contra o Esporte Recife. O Vasco venceu por 1x0, Atlético Goianiense. No Morumbi, São Paulo e Fluminense empataram em 1x1. Torcida do São Paulo vai ou protestou depois do jogo. E o Rogério Senna disse que tá protestando também por dentro. Diz que tá loucão da vida que o São Paulo não engrena no campeonato brasileiro. Cruzeiro fez 2x0 no Curitiba. Atlético Paranaense, goleada, fez 4x1 no Vitória. No jogo, todo mundo aí tava de olho. Grêmio e Corinthians. Deu Corinthians e com uma mãozinha do Cássio, que pegou um pênalti. E aí o Corinthians fez o gol da vitória com o Jadson. Ponte Preta e Palmeiras. Palmeiras venceu fora de casa 2x1. Um jogo que teve três jogadores expulsos. Reclamação de arbitragem, catimba. Enfim, foi um jogo bem pegado. E o Palmeiras já chega aí a três vitórias consecutivas do Brasileirão. Nesse meio de semana tem Copa do Brasil. Tem jogo contra o Cruzeiro. Chapecoense perdeu mais uma. 1x0 contra o Atlético Mineiro. E na segunda-feira a rodada é encerrada com Botafogo e Havaí. Com esses jogos, Corinthians lidera com 26 pontos. O Grêmio é o segundo com 22. Na terceira colocação aparece o Flamengo com 17. E o Palmeiras em quarto com 16. Santos é o quinto também com 16. Depois vem Vasco fechando o grupo dos seis melhores do Campeonato Brasileiro. O grupo que classifica para Libertadores da América. Em sétimo, Botafogo. Oitavo, Fluminense. Nono, Coritiba. Décimo, Cruzeiro. Décimo, Primeiro, Ponte Preta. Décimo, Segundo, Atlético Paranaense. Décimo, Terceiro, Chapecoense. Depois vem Atlético Mineiro. Esporte Recife é o décimo quinto com 12 pontos. E o São Paulo. Olha só, o torcedor de São Paulo tem razão. De estar na bronca. Está na décima-sexta posição. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 11 pontos. Depois no Z4 tem Bahia com 10 pontos. O Vitória. Atlético Goianiense e Havaí, ou seja, o São Paulo. Há um ponto aí da zona de rebaixamento. No final de semana também teve a última rodada da fase de grupos da Copa das Confederações. E já tem os confrontos definidos das semifinais. Portugal joga contra o Chile nessa quarta-feira às três da tarde. E na quinta, a Alemanha joga contra o México. Torcedor do Corinthians que ficou empolgado com a vitória contra o Grêmio. A gente preparou aqui um material exclusivo da TV Corinthians com os bastidores dessa vitória. emocionante, Vitória, que nos detalhes a gente vai ver a aplicação tática desde os vestiários para o Corinthians conseguir esse resultado positivo. E aí O INMENERADO Obrigado. 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 Presta atenção. Falta para nós. Lateral para nós. Escanteio para nós. A gente consegue controlar. Calma. Escanteio deles. Lateral deles. Principalmente que o Gandula devolve rápido. Concentrado. Tá? Jô. Boris. Nós chegamos até aqui. O que nós fizemos para merecer. Não chegamos aqui a toa. Ninguém deu nada de graça para a gente. A gente trabalhou. A gente correu. Então é fazer o que a gente sempre está sendo feito. Nada de diferente. O que a gente sempre fala. É repetitivo. Mas nada de diferente do que a gente está fazendo até agora. E futebol é inteligência também. Tem inteligência na hora que sofrer falta. Segura. Tem calma. Calma. É eles que estão jogando em casa. Eles vão querer pressionar. Tem que ter inteligência. Organização e humildade mais uma vez para a gente ganhar esse jogo. Vambora, gente. Vambora. Pai nosso e sai do céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o nosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. Não levar essa igreja. Eu não vi ninguém. Falando com o Paulo. Ficar em cima do Paulo Vita entrando no jogo assim. Todo mundo confia um no outro, gente. Isso aí. Como levar essa igreja de fora para dentro do campo. Mas organizado, gente. Vai organizado. Todo jogo. Mais uma vez. Independente de quem faça o gol. São três pontos para o Corinthians. Nós todos vamos estar ganhando. Vamos. 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 Vamos, gente. Concentrar. Vai virar. Taí então. Todos os bastidores da vitória do Corinthians. E tem também um papo de vestiário com outro Paulista que se deu bem na rodada. Palmeiras. E o nome do jogo, o venezuelano Guerra, que marcou duas vezes na vitória contra a Ponte Preta, também fala sobre a importância desse resultado positivo. Foi uma jogada muito bem, porque o Gabriel toca para o Eric, e o Eric me deixa de espalda e pude marcar. O time, pouco a pouco, vamos melhorando, e isso é o mais importante. Todos os jogadores estamos fazendo um bom trabalho, e eu agradeço a confiança de todos os jogadores, corpo técnico, é um trabalho no equipe, eu não falo de meu desempenho, porque é um trabalho de todo o grupo, e feliz por todos os jogadores. É sempre bom ganhar fora de casa, e agora tem que passar a página, porque vem a Copa do Brasil, e tem que descansar, trabalhar, e já pensar no outro compromisso. Tá, então, material exclusivo da TV Palmeiras, reproduzido aqui pela TV Unifev, são os resultados aí do final de semana, lembrando que tem jogo de Copa do Brasil, meio de semana tem muita emoção também. A gente volta agora para o ciclismo, a gente está quase encerrando já o programa de hoje, mas eu gostaria de agradecer a presença do Lineker, a presença do Vinícius, do Godói, sempre, aqui as portas sempre abertas da TV Unifev para o ciclismo de Voto Poranga. E Lineker, gostaria de deixar algum recado, algum agradecimento, né, a gente sabe que o apoio ao esporte, seja privado, seja da prefeitura, é muito importante, fica à vontade. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a oportunidade de estar participando do programa, agradecer também todos os apoiadores e também mandar um abraço para todos os integrantes da equipe, né, não são todos que tiveram a oportunidade de vir aqui, as condições de vir aqui participar do programa, só que todos eles são essenciais para trazer aí o resultado positivo para a cidade. Valeu, boa sorte então nos Jogos Regionais, depois da competição, vou combinar com o pessoal aí, e o Godói tentar trazer o pessoal da equipe, a gente vai fazendo um repesamento aqui, num bloco fala um, no outro bloco fala outro, e Vinícius, bem-vindo ao programa novamente, as portas estão abertas, né, para você retornar mais vezes, esperamos que você volte também com a medalha lá de Andradina, e fica a palavra livre aí, se quiser mandar algum recado, mandar um alô pessoal lá em casa, depois o pessoal fica bravo com você. Eu agradeço novamente pelo convite aí, até pelo Godói que me convidou e você também, e agradeço de coração aos meus patrocinadores que vêm me ajudando cada vez mais, e a prefeitura que vem nos dando um apoio muito grande agora, nesses últimos tempos, e a Unifev também, a VotoCiclo que é um dos meus patrocinadores principais, a Nutriforme, a assessoria esportiva, a Life Academia, a Sodbike, e agradeço realmente pelo apoio e vamos aí buscar por mais vitórias e pelo bom resultado nos Jogos Regionais desse ano. Valeu Vinícius, valeu Lineker, Godói também, e você que acompanhou mais uma edição do programa Meio de Campo, você pode rever esse e outros, outras entrevistas na nossa fanpage tvunifev.com barra, aliás, facebook.com barra tvunifev, e também na fanpage do programa Meio de Campo, é só procurar ir lá em busca no Facebook Meio de Campo, a gente coloca todas as entrevistas lá, os programas completos, para você rever a hora que quiser. A gente volta na próxima semana com mais informações, mais notícias do cenário esportivo local. Tchau, tchau.